Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2020 dessa prova, não deixe de acompanhar as outras aqui na playlist. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, o blog não né, no site do Matemadicas, não deixe de se inscrever lá e também aqui para acompanhar todas as questões que eu posto aqui. E quando você ativa o sininho aqui no YouTube, você recebe uma notificação e não perde mais nenhum vídeo postado semanalmente aqui, dois vídeos por semana para você estudar matemática e passar no concurso que você quiser, beleza? Inclusive tem um curso de Matemática Básica que vai te ajudar bastante e essa questão vai usar bastante conceito de Matemática Básica, então se você tem dificuldade, acompanha lá, tem um curso bem legal para você aqui, está aqui nesse e-card, ok? O enunciado dessa questão, como eu falei, está aqui na descrição desse vídeo e eu vou deixar ele na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver, mas tenta mesmo, porque quando você tenta resolver, fica mais simples para você entender a resolução e aí você vai aprender a Matemática e o Raciocínio Lógico bem facinho, beleza? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Primeiro de tudo, a gente tem que separar os dados como sempre, na verdade, né? Primeiro de tudo como sempre, a gente tem que separar os dados do enunciado para depois começar a fazer conta. Aí tem uma particularidade nesse enunciado que você pode se confundir, então vem aqui comigo, uma pessoa guardou em um vidro somente moedas de 1 real e de 50 centavos, então vou colocar assim, então tem um vidro que tem moedas de 1 real e que tem também moedas de 50 centavos. Vamos ver o que o enunciado fala mais para a gente. Certo dia, ao contabilizar essas moedas, constatou que havia no total 84 moedas, então as unidades de moedas, as coisinhas redondas, moedinhas, no total 84. E que a razão do número de moedas de 1 real e para o número de moedas de 50 centavos era 5 sétimos. Então, vamos ver agora a pergunta do problema. As moedas de 50 centavos juntas totalizavam o valor de... Beleza, vamos separar os dados aqui, por quê? As moedas de 1 real e de 50 centavos, elas valem esse... Eles têm esse valor, só que a gente tem que dar um nome para elas porque a gente está usando cada moedinha, cada unidade dessa moeda. Vamos chamar essa de 1 real, de U, de 1 real e de 50 centavos de C. Então, a gente tem as moedas de 1 real, de U e de C. Se a gente contar as moedas sem olhar o valor, a gente entrega, por exemplo, para uma criança que não sabe o valor das moedas, a gente fala, quantas moedinhas tem? Essa criança vai encontrar o valor de 84. Então, as moedas de 1 real mais as moedas de 50 centavos totalizam 84 unidades. Vamos ver porque ele falou o seguinte, que se a gente fizer a razão... A razão, quando você lê isso no enunciado, a razão é uma divisão, passa um traço. A razão entre o número das moedas, ele fala assim, e que a razão do número de moedas de 1 real para o número de moedas de 50 centavos... Então, de 1 real para 50 centavos, essa é a razão, essa é a proporção que ele quer, é de 5 sétimos. E aí ele fala o seguinte, as moedas de 50 centavos juntas totalizavam o valor de... Bom, a gente vai ter que encontrar a letra C, para depois a gente fazer mais uma conta e encontrar o valor que ela totalizava. Porque aqui a gente vai encontrar a unidade, quantas unidades de 50 centavos. Então, vamos ver aqui. Eu vou resolver esse problema de duas maneiras. O primeiro modo, que é o modo que resolve qualquer problema desse estilo de equações de primeiro grau, de sistemas de equações. E o segundo modo é o macete, que só funciona nesse caso aqui, certo? Então, vamos ver aqui. O primeiro modo... Vamos pegar U mais C igual a 84, U sobre C igual a 5 sétimos. Bom, como a gente quer a letra C, a gente vai isolar a letra U. É sempre o contrário. Se a gente quer a letra C, a gente isola a letra U. Se a gente quer a letra U, a gente isola a letra C. Se você não manja disso, no curso que eu falei para você, que é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, tem essas ideias aí para você entender. Então, vamos resolver aqui. Vamos isolar dessa daqui a letra U. Então, vai ficar U igual a... Multiplicando em cruz, 5 vezes C, dividido por 7. Então, U vale 5C sobre 7. Vamos substituir esse valor de U aqui. Então, vai ficar U mais C igual a 84. U vale 5C sobre 7, mais C igual a 84. Certo? Agora, tem que fazer o quê aqui? Tirar o MMC. 7 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 5C. 5C mais 7 dividido por 1 vai dar 7. 7 vezes C. 7C igual a 84. 5C mais 7C vai dar 12C, dividido por 7, igual a 84. Vou passar para cá. Vou multiplicar em cruz. Isso aqui vai ficar 12C igual a 84 vezes 7. Esse 12 que está multiplicando vai passar dividindo C igual a 84 vezes 7, dividido por 12. Vamos simplificar esses dois caras aqui, o 84 e o 12, porque é mais fácil para a gente trabalhar com os números. Então, vamos simplificar aqui por 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. 84 dividido por 12 vai dar 7. E sobrou para a gente 7 vezes 7. Olha que conta mais simples. 7 vezes 7, 49. Então, quantas moedinhas, unidades de moedas de 50 centavos a gente tem? 49. Por isso que eu gosto de usar a letra correspondente ao que a gente está procurando. Por exemplo, C de 50, a gente sabe que tem 49 moedinhas de 50 centavos. E no total 84, é só fazer a subtração de 84 menos 49 que a gente vai encontrar o valor de 1 real. Mas a gente não está em busca disso. A gente está em busca do total monetário, quanto valem essas 49 moedas. Então, é só fazer 49 vezes 50 centavos. 49 vezes 50 centavos. A gente vai encontrar o valor de 24,50 reais. Mais 24,50 está na alternativa E. Ok? E, beleza, esse é o primeiro modo. E agora o macete? Vai caber desse lado? Claro que vai. Quer ver? O macete é mais rápido. Segundo modo. O macete tem um atalho, mas só funciona assim. Quando você tiver uma soma e uma fração igual a outra fração. Assim, U sobre C igual a 5 sétimos. Só com essa configuração de letras e números vai funcionar esse macete. Se mudar qualquer coisa aqui, já não vai dar. Beleza? O macete é o seguinte. Você vai pegar essa fração aqui e vai fazer a soma de 5 mais 7. 5 mais 7 vai dar 12. Pega esse 12 aqui e você vai fazer uma operação com ele. Você vai pegar esse 84 e vai dividir por 12. 84 dividido por 12 vai dar 7. 7 vezes 12, 84. Para 84, nada. Agora você está de olho nesse 7, que é o resultado da divisão de 84 por 12. Vai pegar a sua fração inicial de U sobre C, que vale 5 sétimos. E vai multiplicar por esse 7 que a gente encontrou. Fazendo essa multiplicação, vai ficar 5 vezes 7, 35. 7 vezes 7, 49. E se você olhar bem, aqui em cima é U, que são moedas de R$1. Aqui embaixo, C, são moedas de R$0,50. Então, C tem 49 e U tem 35. Olha aqui, a gente queria C, 49. A gente encontrou 49 aqui também. Então, esse macete só funciona desse jeito nessa configuração. E aí, depois que você encontrou o valor de 49, é só fazer a continha final aqui para encontrar o gabarito da questão. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão, principalmente o enunciado, para depois a gente começar a fazer conta. O primeiro modo resolve qualquer questão. O segundo modo tem que ter esse tipo de configuração para que você consiga desenvolver o macete. Qualquer questão de sistemas, né? Só desenvolver que isso daqui é a matemática tradicional, que funciona para qualquer tipo de continhas aqui. Beleza? Tem lá no curso e você aprende de uma vez por todas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Te vejo na próxima questão. Muito obrigado e tchau!